A gente já começa aprofundando essa discussão porque antes da gente começar aqui a nossa live a gente estava discutindo a respeito da saída da Beatriz hoje do BBB e eu queria muito comentar isso com vocês, né? A Beatriz, ela praticamente conseguiu deixar a vaga dela da final que era garantida para ela há 10 dias praticamente do programa terminar porque a gente precisa fazer uma retrospectiva ela estava na final, num paredão com Beatriz, Isabelle e Davi naturalmente a gente teria a Isabelle eliminada até pelo histórico de não jogar a Beatriz contribuiu muito mais para a temporada do que a Isabelle mas o que fez a Beatriz perder o prêmio que estava na mão dela há 10 dias da final ou há 15 dias da final? Quais foram os erros que ela cometeu? Responda para a gente aí no espaço de comentários e Bárbara Sarine Quais erros Beatriz cometeu que fizeram com que ela perdesse o prêmio? Ela teve um acúmulo de atitudes que foram provocando ranço do público acho que a gente pode começar a dizer sobre o jeito forçado a falta de disciplina principalmente ali nas festas, em que ela ficava atrapalhando as pessoas sendo over demais a entrada dos artistas teve o caso ali da Sabrina Sato que repercutiu muito muita gente pediu a expulsão e aí depois disso ela foi só indo de ladeira abaixo foi o look com as frutas em que o Tadeu deu uma bronca aí depois ela vai e repete isso mesmo com os colegas da casa avisando, aconselhando de que não seria legal perdendo ali estalecas e enfim, teve isso teve também a atitude ali com Isabelle e Matheus que eu acho que foi o que completou de vez porque já tinha esse ranço, mas ela sempre fazia isso o pessoal já estava acostumado aí a maneira como ela reage o envolvimento ali do casal não pega bem porque demonstra uma certa hipocrisia já que ela reclamava tanto dos gnomos e passa a ter uma atitude também ali de amargura de pensar só em jogo deixa de ter aquele lado que ela sempre demonstrou mais sensível, mais humano, mais do coração e por fim a cereja do bolo a briga com o Davi o favorito do programa você brigar com o favorito nessa altura do campeonato no finalzinho do jogo então, acho que foi essa somatória aí para a eliminação dela é injusto dizer que foi só a briga com o Davi ou que foi só a forçação de barra quem for na eliminação dela lá no bate-papo seria interessante que explicassem que foi essa junção de coisas porque senão fica raso, fica vago colocar como se fosse uma coisa só que ela tenha feito pois é, isso é uma coisa que a gente tem que questionar realmente a sucessão de erros que a Beatriz teve ao longo da temporada foram pesando foram ficando cada vez mais desgastantes para a audiência até mesmo a produção deu sinais de que está cansada da Beatriz hoje, mais uma vez, teve uma ação lá na casa e no momento em que a Beatriz foi fazer a tradicional publicidade que ela faz para a marca a direção optou por colocar o sinal nos participantes que nada estavam falando e em desligar o microfone da Beatriz a gente ouvia a voz da Beatriz fazendo a publicidade através dos microfones dos participantes que estavam em silêncio então, isso já é um indício que a direção do programa vem dando de cansaço, exaustão a Beatriz conseguiu cansar a audiência e cansar a direção do programa e esse cansaço vai custar muito caro para ela vai custar perder a vaga na final que ela tanto queria ela em uma conversa que começou a viralizar hoje disse que ela não iria sair mesmo se fosse anunciada a eliminação dela antes do dia 16 o que fez muita gente recuperar aquele icônico vídeo da Beatriz da Beatriz, não da Tati da Tata Werneck como Waldirene aquela personagem que ela fez na novela falando que não iria sair do BBB e os ninjas, na época acho que nem eram dummies eram os ninjas estavam retirando a Tata Werneck do programa e tem muita gente falando que se a Beatriz se recusar a sair vai ser isso que vai acontecer hoje de novo então, assim eu acho que o desespero para ter a vaga na final o momento em que ela problematiza o beijo da Isabelle com o Matheus e aquela semana em que ela simplesmente ignorou as recomendações do Tadeu e da produção para aquelas roupas ridículas com lixo orgânico isso tudo somado fez com que as pessoas largassem a mão da Beatriz e desejassem a eliminação dela volto a dizer num paredão entre Davi Isabelle e Beatriz naturalmente era para a Isabelle ser eliminada vai ser a Beatriz pelo desespero que ela teve de pegar um copo d'água que já estava cheio e começar a balançar ele e gritar Brasil do Brasil a ponto do copo d'água ficar completamente vazio enquanto a Isabelle está lá lambendo o Matheus de cima a baixo literalmente ela mostra mais uma vez para a gente que esse talvez seja o legado a última imagem que a gente vai ter dela na temporada lambendo o Matheus não mas de formar um pequeno casal certo há cinco dias da final que isso é muito curioso né Bárbara você lamberia o Matheus? sim a câmera está em mim aqui eu não entendi ainda vamos esperar você lamberia o Matheus? sim muito bem então Bárbara Sarine curta e direta não vou falar muito eu prefiro resumir com sim com sim tá bom e você seguidora lamberia o Matheus responda pra gente aí no espaço de comentários da nossa live porque a gente quer saber tá bom aliás o Superchat está liberado quem quiser participar do Superchat também por favor participe quem quiser mandar like por favor mande like também porque a gente está afim de like também se você ainda não clicou no gostei clica no gostei tá porque ajuda demais aqui na divulgação da nossa live e vamos agora entrar aqui nas últimas conversas que a gente teve lá na casa porque assim Bárbara Sarine hoje foi um dia que eles estavam muito reflexivos falaram muito de jogo ao longo do dia inteiro né e a gente já pode destacar pra você aí que houve um desentendimento agora pouco lá na casa mas antes deixa eu abrir as enquetes vamos abrir as enquetes Beatriz, Davi e Isabelle estão se enfrentando na enquete que aparece na tela do UOL olha incrivelmente já temos 1.683.575 votos e Beatriz eliminada com 72,1% seguido do Davi com 18,57% e a Isabelle 9,42% então confirmando aí portanto a eliminação da Beatriz agora chama atenção o Davi ficar no segundo lugar nessa enquete do UOL Bárbara você acha que é isso que vai acontecer hoje quando aparecer a porcentagem na tela da Globo na tela da TV e no meio dele eu acho que a Isabelle vai ser mais votada que o Davi até porque a torcida da Beatriz num primeiro momento colocou fora o Davi depois viu que ia ficar muito difícil e para tentar diminuir essa rejeição dela mudou o alvo ali para a Isabelle então acho que a Isabelle vai ser mais votada que ele mas nas pesquisas esse número estrondoso aí apesar dele ser um favorito chama atenção porque todo favorito tem seu hater e o Davi ele não fez um jogo preguiçoso ele fez um jogo de embates ele fez um jogo como ele mesmo diz de comprometimento e isso com certeza vai fazer com que muitas pessoas gostem e outras pessoas não gostem então acho que é resultado disso agora se você for comparar parar para pensar o que é 18% para um cara que eliminou todos os seus rivais até aqui todos os gnomos que conseguiu manter o favoritismo desde a primeira semana é muito pouco é muito pouco a gente já pode dizer que o Davi está praticamente com o dinheiro lá o prêmio na conta só falta realmente o anúncio do Tadeu na terça-feira é terça-feira que acaba terça-feira dia 16 olha nós já temos 5.600 pessoas muito obrigado pela sua grande audiência você que ainda não deixou o like galera vamos de like ajuda muito aqui na divulgação da nossa live nós estamos ao vivo aqui com o nosso Central Splash trazendo para você as principais notícias pode tirar a enquete aí o Eliel e vai mandando o Superchat que a gente vai ler sua mensagem aqui tá bom olha a gente fez uma enquete aí no chat perguntando qual foi o maior erro de Beatriz no BBB24 briga com Davi inveja de Mabelle derrubar Sabrina Sato ou roupas com laranja e banana vote e responde para a gente aí bom já saiu também a enquete do Votalhada mas no final da live a gente vai mostrar para você o resultado do Votalhada a gente já começou aqui mostrando a enquete do All e no final da live a gente mostra para você o resultado do Votalhada que acabou de sair para você vai deixando o like e não esquece não bom vamos falar dessa desistência